O Luciano trabalha como professor de educação física na Rede Municipal de Educação. Ele participou da 13ª Olimpíada dos Trabalhadores da sua vida e competiu em duas modalidades. No tênis de mesa, ele foi o campeão e no vôlei ficou com a medalha de prata. Para a gente foi uma grande satisfação fazer parte novamente dos Jogos. É uma coisa para incentivar todos os participantes da Prefeitura e das outras empresas a poder voltar a praticar atividade física depois desses dois anos de paralisação devido à pandemia. Nós somos campeão do tênis de mesa e ficamos em segundo lugar no vôlei masculino. Além de competir nas duas modalidades, ele também fez parte da Comissão da Prefeitura, que prestava total apoio para todos os atletas. Porque o número de atletas da Prefeitura é bem grande, né? E para a gente poder direcionar cada atleta para a sua modalidade, para o local onde vai realizar, levar o uniforme, dar aquele incentivo para poder jogar. A Prefeitura teve 13 primeiros lugares, conquistando o primeiro lugar geral no Grupo A, tanto com modalidades no masculino e no feminino. O Luciano foi uma das várias pessoas que contribuiu para que a Prefeitura de Poços de Caldas fosse a grande campeã geral da Olintra 2022. A Prefeitura marcou 350,5 pontos e ficou com o título do Grupo A. Já no Grupo B, a Caldense venceu com 119 pontos. O Grupo C foi liderado por uma fábrica de maquinaria aqui de Poços de Caldas, que marcou 57,5 pontos. Uma retomada muito positiva, porque o pessoal queria participar, as empresas queriam participar, né? Lembrando que muitas empresas também recuaram um pouco em relação ao Covid, tiveram muitas perdas de funcionários, né? Se sentiram um pouco inseguros ainda, mas tiveram a participação de 39 empresas, o qual nos deixou muito felizes, porque a gente sabia que não conseguiríamos bater o recorde da última edição. Mas foi um número expressivo, né? Porque depois tudo que nós passamos, esse tempo parado, não somente por causa da economia, a pandemia, mas muitas pessoas deixaram de praticar o esporte, né? Deram uma desanimada. O nosso desafio foi reconquistar tudo isso de novo. Então, acho que na medida do possível, a gente conseguiu atender a expectativa que a gente queria. As empresas também, foi muito emocionante, você puder participar do atletismo, né? De todas as modalidades, você viu a alegria das pessoas em estar ali jogando, representando a sua empresa. Então, acho que, no modo geral, foi muito positivo pra gente. No próximo dia 8 de junho, acontecerá a premiação oficial destas três empresas que foram campeãs desta edição da Olintra de 2022. Além disso, também será dado o troféu para a empresa que mais levou doadores de sangue, a UEMO Minas. A gente sabe que a demanda de doações de sangue está em baixa, principalmente nesse período de frio, período de pandemia, mas foi uma iniciativa que realmente vai de encontro com aquilo que a gente espera, né? De dar a pessoa se doar, se entregar, fazer algo de importante pro próximo. E, às vezes, a gente fica meio com medo de pôr uma seringa, tirar um sangue, mas a gente não sabe o quanto que isso significa, o quanto que isso é importante. De acordo com esta captadora do Hemocentro, foram 72 doações de sangue advindas da Olimpíada dos Trabalhadores 2022. Ela agradece todo o apoio, mas lembra que os estoques ainda estão abaixo e as doações devem continuar acontecendo. Isso é muito importante para o UEMO Minas, porque com cada bolsa de sangue nós conseguimos produzir quatro hemocomponentes. Então, nós tivemos 288 bolsas produzidas com essa ação da Olimpíada. E a gente espera que agora, chegando o junho vermelho, que as pessoas continuem vindo doar o sangue, porque acidentes continuam acontecendo, os hospitais continuam precisando de sangue. E, às vezes, aquele funcionário que não doou durante a realização da Olimpíada, ele pode vir realizar sua doação agora também, no mês de junho, e ajudar a gente a manter os estoques. Pedro Magalhães para o plantão. Pedro Magalhães para o Ohlimpíada. Pedro Magalhães para o Homem Festival